Eu sempre achei você tão incomum Acreditava não ser só mais um O tempo passou, a gente cresceu Cada um sozinho seguindo seu caminho Sem se falar, sem se ver Sempre levando um pouquinho um do outro Não sei por que você se afastou de mim Talvez você esteja bem melhor assim Quem sabe um dia você venha se abrir Eu vou estar aqui Eu não vou mais correr atrás de quem não quer saber de mim O tempo passou, a gente cresceu Cada um sozinho seguindo seu caminho Sem se falar, sem se ver Sempre levando um pouquinho um do outro Não sei por que você se afastou de mim Talvez você esteja bem melhor assim Quem sabe um dia você venha se abrir Eu vou estar aqui Não sei por que você se afastou de mim Talvez você esteja bem melhor assim Talvez você esteja bem melhor assim Talvez você esteja bem melhor assim Talvez você esteja bem melhor assim